Música Opa! O que é que eu não desgrava? É até raspar só assim. Eu me dei uma posição de gordo. Eu já disse, eu não fiz uma posição de gordo. E raspar só assim. Vocês estão fora, eu vou dar. O que é que é que eu estou? É um pouco de finalizagem, né? É, tem um pouco de fome. Isso aí é para o esquerdo. Ah, bom, só está valendo. Ah, como a pessoa vai fazer, a gente vai entender se você entrou no lugar de nada. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Rasp' Tchau. Ela tem que me escapar e sabe como é fazer? Tchau. Tchau. O que está fazendo assim. Você deve defender? Aqui. Mas quando você tomar a raspada, você pode soltar o braço. As sequelas. Quando você tem uma raspada, você pode rodar nessa posição, no caso. e se tu soltar aí depois se tu soltar a pegada eu tô te rastrando por que tu tá com o braço pra dentro e segurando por aqui olha eu tô acompanhando eu tô rodando só que se ficar segurando ao momento que mora